Super Meteor 650, não compre e não espere muito dela. Que história é essa, americano? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala, americano! Fala, americana! Vamos falar um pouquinho hoje da Super Meteor 650, que está prestes a desembarcar no Brasil, pelo menos, essa informação que tem circulado nos meios aí da internet. E a grande questão é a seguinte, Super Meteor 650, não compre! E outra, né? Talvez você pode se frustrar, né? Será que ela vai ser isso tudo mesmo, que todo mundo está esperando? Ou você não tem expectativa com relação a essa moto? De qualquer forma, vamos fazer esse motovlog gostoso, esse domingueiro de manhã aqui, que está um calorão, heatwave no Brasil, né, americano? Mas antes de falar qualquer coisa, quero pedir para você, se inscreve no canal, deixa um joinha aí no vídeo, um like, impulsione esse vídeo nos seus grupos, em suas redes sociais, e outra coisa, né, deixa um comentário também, que aí o YouTube entende que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Beleza? Americano, outra coisa, se você puder, e se você quiser, mas principalmente, se você quiser apoiar o canal Moto Diário, essa moto aqui é um Scrum 411, é a Malboromé, e essa moto, ela está sendo sorteada, mas não é só ela não. Nós temos também uma Dragstar 650, Mad Max, e uma Classic 350, zero quilômetro. Esses sortéis, eles são feitos anualmente aqui no canal, para ajudar o canal a ter mais grana, para se sustentar dentro do YouTube, tendo em vista que só aquilo que vem do YouTube não é suficiente. Então, se você puder, se você quiser, participa de sorteio, é só entrar nesse QR Code que está aparecendo na tela, adquirir uma cota, automaticamente está, além de estar apoiando o canal Moto Diário, você concorre a essas motos, ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Agora, se você quiser fazer isso aí, corre, porque estão acabando as cotas, faltam 200 cotas aproximadamente, e você tem duas chances de ganhar, tá? Não são três, não, são duas. Das três motos, duas vão ser distribuídas e uma vai ficar, beleza? Vamos lá! Estamos na eminência aí da chegada da Super Meteor, uma moto que foi amplamente esperada aqui no Brasil, que foi não, que é, está sendo amplamente esperada, né? Infelizmente, nós tivemos um atraso muito grande com relação ao resto do mundo, né? E agora, aparentemente, a partir do mês de janeiro, espero que seja logo, muito em breve, espero que seja realmente em janeiro, porque essa é a expectativa, essa moto vem, começa a ser comercializada, finalmente, aqui no Brasil. A gente sabe que ela passou por processos de homologação, testes, e ela vem para as concessionárias para ser comercializada. E aí, o título desse vídeo é o seguinte, não compre, mas não é para você não comprar a moto, não tem nada a ver com isso aí. É porque nós sabemos que o sucesso da Meteor 650, ou Super Meteor aqui no Brasil, ela depende de alguns fatores, tá? O primeiro dos fatores, com certeza, deixa eu só passar essa caminhonete aqui, e vou andar mais devagar para a gente poder falar com mais tranquilidade. O primeiro dos fatores é o preço. Ah, americano, o preço dessa moto será preponderante no resultado de vendas? Com certeza, com certeza absoluta. Por quê? Porque nós temos a falsa ideia de que a Super Meteor chegará aqui no Brasil e automaticamente vai jogar o mercado das Custom Mad Max no lixo. E não vai, não é isso que acontece. Primeiro, ela tem que ter preço, tá? Porque as motos Custom Mad Max, principalmente as motos como, por exemplo, Shadow 600, como, por exemplo, Dragstar 650, como, por exemplo, Virago 535, Mirage 650, essas motos, elas estão, a Savage 650 cilindrada, que aí já é uma Mad Max bem mais antiga, essas motos, elas estão caindo de preço consideravelmente. E essa caída de preço, ela se dá em função, obviamente, do aparecimento de novas marcas e novos modelos no mercado. Hoje nós temos a própria Royal Enfield com três motos 350 cilindradas que não se equiparam de forma nenhuma às motos Mad Max, que entregam muito mais. Mas, de certa forma, isso acaba pressionando mercados usados porque você tem a opção de ter uma moto zero quilômetro para você escolher, né? Então, fica muito dentro desse contexto aí, de se ter uma moto zero quilômetro para você escolher, né? E aí, automaticamente, você tem uma mudança, uma diminuição do preço dessas motos usadas, né? Então, esse é o primeiro contexto, né? A Royal Enfield Super Meteor 650 somente fará algum barulho nesse mercado se ela tiver um preço que seja competitivo, né? Principalmente com relação ao preço das motos Mad Max, porque muitas delas estão custando... Estão custando... Estão muito mais em conta do que o preço de uma moto zero, né? Você tem a E-Shared 600 de vinte mil, você tem drag de... Drag está 650 de vinte e dois, vinte e três mil, e são motos que, por si só, entregam muito mais do que as 350 que esse cachorro vai querer me pegar, quer ver? Vai, não. Tá de boa. Estão acostumados com as motocas passando aqui. E a Super Meteor 650 não vai entregar muito mais com essas motos, não, né? E é uma plataforma que nós já conhecemos aqui no Brasil. Então, tirando o shape, né, que é a forma da moto, não tem mais nada que muda em relação a isso aí. Não é verdade? O que que vai mudar? Vai mudar o formato, né? Que passa a ser uma moto custom, né? Ou mais voltada para o estilo custom. Porque nós já temos essa plataforma aqui no Brasil há alguns anos, diga-se de passagem, que é a plataforma Twin das Interceptor 650 e Continento GT. Inclusive, a Interceptor é uma moto que, pelo menos no ranking da Fena Bravi, é a terceira, terceira ou quarta moto. Tem um acidente que é a terceira ou quarta moto mais vendida no Brasil, né? Embora não seja uma moto custom. Está na categoria das motos clássicas, né? Vamos dizer assim, de passagem. Então, americano, diante desse contexto aí, esse barulho que nós estamos esperando com relação a Super Meteor, talvez ele nunca aconteça, né? Principalmente se ele tiver preço. Aí vão entrar no quesito preço. O pessoal está discutindo nas redes sociais aí, Ah, essa moto vai chegar perto dos 40 mil, essa moto vai chegar muito cara e tal. E aí eu queria puxar um assunto aqui, que é a síndrome nossa de vira-lata, né? Porque, cara, não faz sentido nenhum. Nós já comparamos os preços da Super Meteor lá no exterior, com outras motos que vendem no exterior, como, por exemplo, a Interceptor 650. E o que os números nos mostram, né? E, obviamente, vai ter um monte de gente que não acredita em números, né? Que fala pai de Ná, regra de três. Mas quem está na rede social e quem está nas plataformas de produção de conteúdo também tem que saber lidar com isso aí. Não tem problema nenhum com quem fala isso aí. Eu só acho que quanto mais a gente fala, né? Mais a gente se coloca na situação de ter que responder também, né? Então, por isso que eu tento muitas vezes... Opa! Tento muitas vezes pensar um pouquinho antes de... de querer, né? Arrumar uma situação que tem que responder lá na frente. Mas, enfim. Os preços dessas motos com relação a Interceptor e Contineto GT nos outros países elas custam eu estou dizendo as Super Meteor nos três os três modelos, né? Os três as três categorias de Super Meteor custam um pouco mais do que as Interceptor e Contineto GT que são motos na mesma plataforma. Então, assim seria um movimento contra-intuitivo aquilo que vai contra a intuição pensar que elas vão custar muito mais, né? Então, se você tem hoje um Interceptor custando vinte e oito mil vinte e nove mil ah, põe trinta mil aí vamos lá vamos aumentar um pouquinho pra ficar dentro do esperado aí você não... é impossível né, cara? Você ter uma Super Meteor chegando a quarenta mil quarenta mil são dez mil a mais então, muito possivelmente pelo silogismo nós já mostramos isso por intermédio de regra de três o preço da moto ou fica no meio do caminho ou menos, né? Trinta e cinco pra baixo né? Então vou só passar essa carreta aqui curvinha maravilhosa para a direita então, americano o que nós podemos esperar? Esperar um preço que fique um pouco acima das Interceptor e Contineto GT Ah, americano mas esse preço pouco acima será competitivo com as motos Custom Mad Max? Aí só o mercado vai dizer, né? Porque aí o mercado vai dizer aí já entra a opção da pessoa mas certamente ela só fará barulho no Brasil né? Se ela tiver um preço interessante para que nós possamos né? deixar de utilizar as Mad Max né? essa é a grande realidade da história toda e por que que em algum momento do título eu falo não compre não compre é se realmente tiver por intermédio por intermédio das tem um radar de 50 aqui por intermédio das principalmente dos concessionários né? uma ganância muito grande para aumentar o preço dessa moto daí não tem que comprar porque a melhor resposta que nós podemos dar para um abuso de preços e veja que estou sendo parcimonioso não estou nem descartando um abuso de preço pode ser que ocorra um abuso de preço? pode, não deveria mas pode né? diante de um abuso de preço antes que esse preço seja divulgado e por isso eu quis gravar esse vídeo antes que essa moto ser lançada oficialmente simplesmente não comprar e aí com a moto mofando na prateleira vamos dizer assim né? para usar uma linguagem bem chula com relação a isso aí eles vão ter que repensar os preços né? como fizeram com a política de frete agora no final do ano que ainda está se perpetuando né? as motos foram colocadas com frete no final do ano para aquele Black November lá né? que seria tipo uma Black Friday em novembro e está até hoje né? pelo menos pelo que me consta né? não sei se houve alguma modificação na semana passada em relação a essa mas estão até hoje as motos aí com frete reduzido por quê? porque é necessário as ações elas são necessárias né? e as ações elas oferecem reações beleza americano? então é isso querida esse recadinho desse bate-papo gostoso de domingo nesse dia gostoso para andar de moto e muito obrigado você que chegou até aqui cara deixa seu comentário é muito importante impulsiona esse vídeo em suas redes sociais se inscreve aí se você está esperando a Super Meteor se você vai comprar uma se depende do preço deixa sua opinião que é muito importante para nós é ela que faz o engajamento do YouTube e que mantém esse canal vivo participe do sorteio das motos se você puder e se você quiser mas principalmente se você quiser ajudar o canal e um bom final de semana para todo mundo um abraço beijão para vocês uma semana abençoada vocês que são amigos do canal que nós não temos inscritos temos amigos né do canal e um abraço um beijo daqui a pouco eu volto beleza tchau tchau Fala Americano de Araque você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Moto Hub né cara que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço você que anda de moto meu amigo que está inserido no cenário bike da sua região você pode se tornar um empreendedor é isso mesmo este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região serviços integrados de mecânica lavagem técnica barbearia restaurante e até espaço para shows será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região faz o seguinte americano entre em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte naquilo que você mais curte e aí